Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez estamos aqui novamente no GTA V pra fazer um mata-mata que se chama Ice World. Um remake da versão estendida do Ice World do Counter-Strike. Eu não lembro desse mapa, pra falar bem a verdade, mas enfim. Ah, na verdade eu lembro sim, galera. Sabe por quê? Por causa desses containers aí. Cara, isso aqui vai ser louco, hein? Olha só, hein, pessoal? Que isso, véi? Tem muito sniper aqui, mas eu acho que as armas estão liberadas. No louco, já começa assim, véi? Que que é isso, gente? Isso daqui é uma loucura, hein? Isso daqui é... Olha que massa, véi. Estamos jogando CS, gente. Só que não, né? Olé, sai daqui, sai daqui. Calma que tem uns caras aqui, ó. Calma aí, calma aí. O maluco tá rodando aqui, véi. Como assim? Olha ali, olha ali. Ah, atrás de mim, véi. Aí não, hein? Pô, eu queria... Eu vou fazer um mata-mata ainda, galera. Hein? Apenas em primeira pessoa. Vocês vão ver. Vai ser muito louco. Nossa, surpresa, hein? Que isso? Peguei o maluco na... Com a... Com a boca na botija. Fica meio estranho, né? Mas enfim. Beleza, já dei uns tirinhos ali. Tá valendo. Vou correr pra cá. O maluco aqui, hein? Boa, garoto. Boa, garoto. Saúde. Nossa, véi. O cara tá muito rápido, gente. Que isso, hein? Vamos lá, ó. Ah, tá piscando não vale, hein? Tá piscando não vale. Caraca, véi. Como assim? O cara virou e me matou, gente. Simples assim. E aí, Tiagão. Boa, garoto. Ele matou e morreu aqui, véi. O negócio é correr, véi. Vamos correr aqui pelo caminho. Ah, errou, errou. Vou correr, véi. Porque eu não quero esse combate aqui, não. Ele vai vir por ali. Eu vou correr de novo. Eu aqui, eu pego você, maluco. Aê. Ah, esse negócio de matar e morrer aí é brincadeira, hein, gente? Pera aí, eu vou lançar umas granadinhas aqui, ó. Uou. Boa, boa. Apareça aqui, maluco. Só apareça. Vamos lá, gente. Nossa senhora, bombardeei, velho. Bombardeei. É isso que importa, hein? Que isso. Joguei muita granada. Acho que o cara vai aparecer aqui, ó. Oh, boa. É nóis. Tem aqui, ó. Tem aqui. Calma lá, calma lá. Toma. Ai, caraca, velho. Gente, acerta o tiro na cabeça. O negócio parece que não conta, velho. Opa, opa, opa. Roubei a kill. Ou não? Ele não me viu aqui, velho. Corre, mano. Boa, garota. É nóis. Ih, tem mais um aqui, ó. Caraca, velho. Tem um cara aqui, mano. Não tem, não? Miserável. Você achou que eu não te vi, né? Nossa, de todos os lados, velho. Quando é free for all, assim, galera, é muito difícil, gente. Tem que ficar atento a tudo. Não me viu, né? Vacilo. Nossa, mano. Vou tentar jogar um pouquinho com a escopeta. Se bem que, ó. Nossa, velho. Que que é isso, hein? Vamos lá, galera. Que a gente tá disputando aqui o primeiro lugar, gente. Aqui é loucura isso aqui, né? Tá. Vou tentar jogar um pouquinho com a escopeta. Aqui sim eu tenho que chegar perto, né, galera? Ah, velho. Roubou minha kill, mano. Ai, não. Nossa. Ah, mentira, velho. Eu tinha que ter matado ele assim, velho. Ia ser muito legal. Beleza. Ai, ai. Que viagem, galera. Ia ser muito massa isso. Pô, esse mata-mata aqui é da hora, hein, gente. Gostei. Ó, roubou minha kill já. Pô, que que é isso, mano? Ah, não. O cara já tá com 12. Eu tô com 9 ainda. Pô, aí não, hein. Tem um sniper pesado aqui. Vamos ficar esperto, né, gente? Eita, nós. O cara, nossa, spawnando atrás de mim. Aí você tá de brinques comigo, né, jogo? Boa, garoto. Como assim, velho? Como assim, gente? Eu vou ativar o dano quádruplo ali. Ah! Mano! Negativo, hein, gente? Aí não, hein? Pô, tá difícil agora. Ó, tem uns malucos aqui, ó. O que que é isso, velho? Tá muito fácil, velho. Os caras também tão com o dano quádruplo, né? Só pode, né, velho? Olha isso. Nem dá nem tempo de olhar. Free for all aqui é complicado. Tinha que ser mata-mata em equipe aqui, velho. Boa, 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 boa. Boa, garoto. Tu não tem vida aqui, velho. O negócio é hardcore total, né? Boa. Boa, garoto. Tem um aqui, ó. Nossa senhora, velho. Boa. Ai, meu Deus. Ai, meu coração. Vamos lá, né, velho? Ô, mentira, hein? Mentira, hein? Olha isso, gente. Como que eu não matei, velho? Nossa, beleza, hein? Agora eu consegui minha sequência, velho. O maluco vai me seguir? Nossa, cara. Tô conseguindo me recuperar, galera. É isso que importa, hein? O cara quer me enganar aqui, galera, ó. Eu faço uma coisa, ó. Boa. Beleza. É granada pra tudo que é lado, né, gente? Boa. Eu acho que eu não acertei ninguém com essas granadas, mas tá valendo, né? O que importa foi a tentativa, ó. Boa, boa, boa. O negócio é ficar aqui também, né? Aqui fica, tipo, escondidinho aqui, né, galera? É interessante, ó. Se o cara... Ui, caramba. Tarde demais. Cara, 15 a 22. Assim não dá, assim não dá. A gente tá perdendo feio. Opa, calma aí, hein? Nossa senhora, velho. Será que vai até 25 ou até 35 mortes? Eu não sei, galera. Loucura. Acho que a gente vai perder, né? É, mas fazer o quê? Nossa, toma essa. Toma, toma. Ah, que mentira, velho. É, vai até 35, gente. Agora que eu vi ali embaixo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê você? Boa. Beleza, beleza. Tomar cuidado, senão já vem aqui alguém de trás, né? Boa, garoto. Tô ouvindo, hein? Tô ouvindo. Nossa, rapaz do céu. Mano, esse Leo Volk tá com muita sorte, gente. Que isso, hein? Vamos lá, ó. Vamos lá que eu já vi alguém por aqui, ó. E é ele mesmo, hein? Ah, como que eu não matei, velho? Olha isso, galera. Poxa. Na verdade, eu matei, mas ele me matou junto. Boa, garoto. Ali, olha isso, gente. É muita confusão, velho. É muita confusão. Você tá louco, mano. Vou tentar usar um pouquinho desse sniper, velho. Errei. Errei. Olha aí, olha aí. Ah, quando aparece os caras do lado, daí também não dá, né, gente? Pior que aqui não é bom usar sniper, não, velho. Fica a dica, hein? Tem um maluco aqui, ó. Vai aparecer ali. Parece que já tá meio miadão, né? Como diriam, né? Ah, velho. Vai dar spawn na frente. Ai, que spawn zoado, velho. Ó, igual agora, né? Eu spawnei aqui e vou matar o maluco. Nem assim, velho. Isso é o bichão mesmo, hein? Dá licença. Ó, spawnou aqui, ó. Esse vai tomar na fuça, hein, velho. Poxa, não tomou. 19 a 31. Assistência, assistência. Eu não quero o bando de vacilo. As granadinhas, gente. As granadinhas. Vamos lá, ó. Lá, ó. Ali tem, hein? Beleza. Lá. Uou, boa. Boa, garoto. Consegui bombardear, hein? Boa. Boa. Nossa, boa, garoto. É nóis. Vixe, Maria, galera. Não vai dar, hein? Não vai dar, mas tá valendo, né? Venha, venha. Só apareçam seus vacilos. Aí, ó. Mais um, galera. Boa. Beleza, hein? Que beleza, hein? As granadinhas até que resolvem um pouco, ó. Cadê, cadê, cadê? Tem alguém aqui, ó. Ah, tá aqui, ó. Que loucura, velho. Como assim? Tipo assim, como assim, né? Grande. Uou. Nossa, fiquei em último, velho. Você tá de brinks. Vamos ver, né? É o Leo Volk realmente, galera. O cara, olha. Poxa, gente. Eu matei. 23 a minha pontuação, né? Enfim. Se for contar por morte barra kill. Eu fiquei em terceiro. Mas tá valendo, galera. Esse mata-mata aí foi muito show. Se vocês curtiram esse vídeo, deixa um like, um favorito. Um grande abraço. Valeu e fui.